E antes de retornar ao Brasil, o presidente Lula fez um balanço do encontro de líderes. Ele voltou a falar sobre a importância da transição energética e disse que um avanço foi o compromisso sobre a Aliança Global dos Biocombustíveis, que tem o objetivo de apoiar a produção e o uso de biocombustíveis como fonte de energia limpa para despoluir o planeta. Todo mundo sabe o que nós tentamos fazer para que o mundo adotasse o biocombustível como alternativa ao petróleo já faz muito tempo antes de qualquer crise de petróleo. É porque nós achamos que o mundo precisa ser despoluído. O Brasil é um país que tem uma competência extraordinária, um domínio muito dos biocombustíveis e achamos que essa iniciativa Mó de Baide, Lula, Argentina, é muito importante para o nosso futuro. Finalmente, o mundo está se dando conta de que os biocombustíveis podem resolver o grande problema que é a emissão de gás, sabe, de efeito estufa pelo derivado de petróleo. Música 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 Música